Eu fiz o jet com a irmã do paisa Vem que lá na casa dele é motel de casca Aproveita e deixa, sem alada queixa Pulei a janela, chama em morango com ameixa Morre de ciúme, estela com os amigos Várias ocorrências, vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só escondeu Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só escondeu Oh irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salvo e cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã feliz, o que vem? Vai pegar Oh irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salvo e cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa dele é motel de graça Aproveita e deixa, tem ela da queixa Pulei a janela, chapai morango com a meixa Morre de ciúme, estela com os amigos Várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Ô irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salvo e colar, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã feliz, o livre é privado Ô irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salvo e colar, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã feliz, o David que vai pegar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar